Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, e nessa aula aqui quero mostrar uma dica super 10 para vocês, que é a tabela periódica do Google. Como vocês podem ver aí na minha tela compartilhada, você acessa através desse link, esse link que eu vou deixar aqui também, e você pode utilizar tanto pelo computador quanto também pelo smartphone, tá? Aqui a nossa aula vai ser focada no uso do computador, tá? Mas você pode utilizar também no smartphone com o recurso de realidade aumentada também, que é muito legal, tá bom? Bom, aqui nós temos a tabela, tá? Com os elementos químicos, aqui nessa parte direita você tem as informações dos elementos que você tem selecionado, por exemplo, aqui do hidrogênio, você tem aqui as informações, é muito bacana, aqui você pode complementar a sua aula, né? Então, professor de ciências, professor de química, pode complementar a sua aula com a sua, com essas informações. Então, você pode também clicar aqui, ó, nesse link e vai te trazer aqui para mais informações com relação ao uso desse elemento químico. Voltando aqui para a nossa tabela periódica, então você pode também, percebam vocês que ela vem em inglês, tá? Mas aí você pode instalar aqui o aplicativo, né? É a extensão de tradutor, aí você pode ter a versão em inglês e em português, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, no boro, né? Então você pode ter a atualização, deixa eu só recarregar aqui a tela, tá? Então, clicando aqui, eu já tenho as informações, aqui ele não tá carregando, mas não tem problema, tá? Então, é... No momento que você clica aqui, você tem as informações do elemento químico, que é muito bacana. Aqui você pode segurar, tá vendo com o mouse, girar e ter aqui as diversas visualizações aqui do átomo, né? E dos elétrons, núcleos, elétrons, né? Muito bacana, gente. Então, é uma informação, né? Na verdade, é um aplicativo a mais que você pode utilizar com os alunos aí e tornar as suas aulas ainda mais interativas, né? Muito bacana, né? Aqui tem as informações, tá vendo que tá em inglês, você pode traduzir aqui para português, tá vendo? O hélio foi descoberto no sol antes de ser encontrado na terra. Nossa, muito bacana. E aí você pode pedir até, além de complementar a sua aula também, você pode pedir para os alunos fazerem pesquisa também e apresentarem para você todos esses elementos que estão listados aqui, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!